Não tem que ficar do lado do seu partido, mas vamos ficar do lado da população. Se ficar do lado da população é sua oposição e estar do lado do ato, então vamos. Se a oposição é contra o ato, então vamos fazer o seguinte, vamos ser todo mundo na oposição a favor do ato e a favor da população. Obrigado, irmão. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu quero aqui agradecer a população também que participa aqui dos trabalhos no dia de hoje e que venha sempre às sessões ordinárias que a Câmara Municipal fechar. Então, quero cumprimentar aqui também o Ásaro, da Câmara Municipal do Público e também um judeu, os dois são funcionários do Hospital Municipal. Tem mais servidores do Público que tem aqui, a professora Joelma.